Bota no GPS, clica no GPS Aí agora a gente vai Vai dar essas opções aqui Aí tu clica em a pé, vai a pé Aí tu clica em iniciar Ok Dispensar Tem que entrelaçar Isso Pronto, vamos Vamos lá Isso aí é empendurado assim Agora a gente vai até o Cama do porto Sobe, não, ela tá no máximo Ela tá no máximo já Tem que deixar pra ela ir em cima Entendeu Mês, quer ir no patinete Ebi, pode dar pra alguém o patinete dela Pode dar, ela não quer usar Vamos 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 lá Estou guiando esse pessoal Vai Mês, vou tirar tua fotinha, vai Isso Vai lá A gente tá de lado Calma lá Olha aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Na frente Na frente que é massa Vamos Vamos pra esse lado aqui Rapaziada Isso Vai Vai Vamos lá Tirei, tirei, tirei Meia hora tirando foto Agora a gente tá chegando aqui na Próximo, quer dizer, tá na Câmara do Porto, né? Gabinete do munícipe Daquele lado ali Onde faz a chave móvel digital No gabinete do munícipe Onde eu tirei a minha também Minha chave móvel digital Estamos aqui com a imigrante já Que já fez um ano também Aquela outra ali Turista Não, eu tô falando da B Ui, patinete ia embora Eu vou deixar o patinete descendo Vai, patinete O que? Hã? Deve ter Pode? Tô filmando Tô filmando Pode, vamos Qual foto, Bi? Olha a fila ali pra tirar foto Foda Foda Oi O que? Vamos Vamos Olha a fila que tem aqui pra tirar foto Só pra vocês terem ideia No nome porto Oi, Bi, vai tirar foto aí Também dá pra fazer É só pra tirar aqui Quando dá no zoom É, Bi, vem aqui Tu tem que fazer um vídeo Igual aquele que eu gravei no Instagram Aqui que tô Tu faz sabe como Tu faz sabe Quando tu coloca o celular no chão Aí tu bota o pé com o sol Em cima da câmera Tira da câmera E vai levantando assim Aí vai aparecer com o atrás Tu quer subir em cima do homem, Elissa? Fica massa É? É Você não sabe Tem que ter Tem que ter Tem que ter Peixe aqui Sim, né? Não tô lembrado, não Cadê a mãe? A Juninha tá lá Pra tirar foto Ó, na fila Cadê ela? A mãe tá Vamos aqui, Bi Desse lado aqui Vem, vem, vem Ebi Desse lado aqui também Vamos pra tirar foto Aqui, lá Toda ali atrás Não sabia andar, mas sim Me espera naquele negócio do metro Aí chegou um rapaz Falando Olha, eu não tinha o meu inglês Aí eu Nono Por favor Nono Nono é sério Ai, quando o Samuel chegou Eu tava me acabando de sorrir É o negócio do suspiro Do ar-condicionado Do metro Ó, Ebi Aqui sim é top Fala Pra tirar foto É, Ebi Pra fazer um daquele vídeo Igual tu fez lá Lá próximo Também é bom, viu? Ebi Pra tu fazer um vídeo Igual aqui Levantando a mão assim Fica massa também Ah, um backdance É mais bonito É mais antigo É a lenda Vai tirar foto Vai tirar foto aí Aí, vem aí Vem aí, Ebi Vem aí Vem aí Aí, aí Aí, aí Aí, aí Desse lado aí Ó, Ebi Tem que tirar uma foto Ali na frente do Mac Famoso Aquele Mac ali Top Construção aí Tá A todo vapor Vai Aqui na frente O que? Não, a gente vai descer aqui Pro São Bento O Mac é isso aí, viu O Mac Esse Mac aí Lotado, Vi Lotado Todo tempo lotado Esse aí Ó, Ebi A gente vai tirar foto ali Onde o cara Tá tirando ali Na frente Zona Entendeu? Eu vi Que é um dos contratos Que só eu te vou Depois nós vem aqui Você pode andar por aí? Não Aqui é estrada Não é não Mas tem gente que para Aqui desse lado Óbvio Uma rua bonita Que tem aqui Pra tirar foto Essa rua Subindo ali Pra cima Aquela rua Daquele lado Que tá Tá em obra aí Da linha rosa Do metro Entendeu? Que é linha rosa? É o nome do É o nome da parada Do metro Que vai ter aí No caso É linha rosa É linha rosa Por causa disso aí Entendeu? A estação São São Bento Aqui descendo Desse lado Lotado Agora tem Sinal de trânsito Agora tem Sinal de trânsito Não é assim aqui E aí bicho A estação São São Bento Ali Desse lado Olha aqui Tá vendo ali? A estação São São Bento E a Melissa Tá aqui Do lado Agora tá verde Bora lá Olha aí A torre dos clérigos Lá na frente Entendeu? A torre dos clérigos Naquela frente Ali A estação São Bento A gente tem que Entrar lá também Para a gente ver Para tu ver Como é que é Isso aqui É tipo A loja típica Quase todo canto Tem uma loja Dessas aqui Vamos lá Estação Estação São Bento Se é Eu nunca usei Não Não conheço Não Acho que não é Não Estação São Bento Daquele lado Ei Para tu ver Como tudo aqui É perto Entendeu? Não A gente vai Estação São Bento E depois a gente vai Ali Na ponte É chuva que está chegando Nossa Imaginou A gente vai subir Que é a esquerda Estação São Bento Estação São Bento Olha aí Para tu ver Quanto que é É top hein É lindo Não É porque está escuro É porque está escuro mesmo Entendeu? É porque está escuro Olha lá os comboios Daquele lado Vamos lá Vamos aqui Mas sem ver o comboio Você está passando aqui Comprar um negocinho Aqui Aqui é show Durante o dia Melhor ainda Tem banheiro ali Casa de banho Mas é pago Tem que levar a moedinha Tem que levar a moeda É pago ali Eu acho que sim Tem uma catracazinha lá O que é Melis Deve ser o meu Tá Depois a gente volta Para ver Depois a gente vai procurar O negócio Para a gente comer Entendeu? Olha Aveiro Aveiro Braga Da onde que eu vou pagar Para mijar Mas assim Eu estou fora Estou nada Paga é nada Vamos lá Vai lá Vai lá Olha Tem gente indo lá mijar Tem gente indo lá mijar E aí Vai tirar foto ali E aí É isso aí meus amigos A gente está aqui Na estação de comboio Agora A Bia e a Joaninha Estão ali Na casa de banho Olha como é top Aê Marcinha Pode vir Atirei mãe É isso aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL